o salve-salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma fonte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje galera é sobre Chromecast mano quem não sabe meu canal aqui ficou bem conhecido através de um vídeo que gravei configurando Chromecast e hoje vou estar trazendo aí como você configurar ele no seu iPhone no seu Apple tá como que a gente vai fazer mano a primeira coisa eu já tô com ele ali eu já resetei ele sempre quando você for fazer qualquer configuração no seu Chromecast resetar ele conectar em outra rede é recomendado que você que você faça a restauração dele tá ou seja volta ele para os padrões de fábrica para fazer isso galera é muito simples é só você apertar um botãozinho que tem na lateral do seu Chromecast com ele ligado você aperta segura ali por uns 15 segundos ele vai começar a piscar quando ele vai ficar ele vai aparecer na tela que ele está sendo restaurado beleza foi restaurado ele ele vai voltar vai reiniciar e vai ficar naquela tela ali tá sem internet dizendo que você precisa configurar para você baixar o Google Google Home no seu aparelho para você configurar Beleza então uma vez aqui já com meu celular vou colocar aqui para capturar a tela aqui do celular para eu tá mostrando para vocês beleza galera então agora que com o celular na mão meu celular vem aqui um iPhone Zinho toda no iPhone tá para configurar então você vai entrar na sua loja de aplicativo você já achei já na Apple Store ou na Google Play tá mas como a gente tá procurando pelo iPhone então vai na Apple Store Beleza vamos entrar aqui na Apple Store deixa eu pôr aqui é Apple Store Beleza e na Apple Store você vai pesquisar pelo aplicativo que tá falando ali na tela que é o Home Beleza então vamos lá vamos pesquisar aqui Home um digitar aqui Home Beleza você vai baixar ele é o primeiro aplicativo que aparece ali o Google Home depois você baixar ele instalar ele é muito simples você vai clicar em abrir Beleza eu já tava aqui configurando se você vai vir assim sem nenhuma casa beleza vai configurar uma casa primeiro vai seguir os passo a passo aqui aí da tela depois você configurou uma casa o que que você vai fazer só que ele tá aqui nesse mais vinho tá e vai configurar um configurar dispositivo importante que você deixe o Bluetooth do seu aparelho ativado tá você não pode tem que deixar o Bluetooth e a rede a uma ponte é necessário ter internet para poder configurar o Chromecast sim cara de preferência que tenha já internet tá e seja internet e aí de uns 5 a 10 megas mais ou menos é o mínimo que você tem que ter para você rodar uns vídeos com qualidade Ok então o celular já tá conectado na rede wi-fi mas o Chromecast ainda não então que que eu vou fazer agora vou vir aqui vou clicar em configurar dispositivo novo dispositivo Beleza com Bluetooth adicionado já acionado no aparelho eu vou escolher aqui a casa da que eu quero no caso a minha primeira que tá lhe isso vou clicar em próximo e ele vai começar a fazer uma busca pelos dispositivos vai aparecer assim ó tá aparecendo aí na tela ia mostrar aqui mas já tá aparecendo aqui do lado e lá na tela você vai ver que vai conforme eu tô fazendo aqui vai mudando a tela também Beleza então tá procurando aqui já dispositivos é importante você tá próximo ao seu dispositivo Beleza ele deu aqui na tela que já achou aqui o Chromecast encontrado só você clicar em próximo Beleza ele vai ó já piscou a tela ali a tela ficou preta vamos aguardar aqui conectando ao Chromecast lá na tela vai aparecer um código j4j4 que é aquele código que tá ali e você vai ver se na tela do seu telefone também apareceu o mesmo código Beleza tô aqui já deu a mesma tela aqui vou clicar aqui em sim Beleza ajude para melhorar o como creche compartilhando relatório complicar em sim também mais fácil aí ele deu essa mensagem muita gente se depara nessa mensagem disse que não vai mais mas aqui cara é muito simples é só você dar um Ok Beleza pronto ele vai passar se você dá o que que ele vai passar e agora você vai dizer que onde que tá esse Chromecast tá você pode colocar qualquer lugar eu vou colocar aquele se que ele tá no quarto então vou colocar aqui no quarto Beleza próximo você vai dar um nome para o ambiente personalizado caso você queira eu vou por aqui quarto e vou dar um próximo vai pedir para você conectar a rede wi-fi essa rede wi-fi é a mesma que tá no seu aparelho tem que vai conectar lá Beleza então vou clicar aqui em próximo eu tô na wi-fi 5G ele também é compatível com 5G tá então agora que você vai digitar a senha da sua internet tá e vai clicar em conectar Beleza clicou em conectar só aguardar lá já vai aparecer que tá conectando lá conectando a wi-fi aparece o nome também da rede vai ficar sendo conectada vamos aguardar aqui mais um pouquinho é muito simples cara ao muita gente para naquela parte onde ele fala que o aparelho não é fabricado no mesmo local mas é só você dá Ok que ele passa prontinho já conectou aqui no celular já conectou e agora ele vai vincular ao Chromecast é só clicar aqui em continuar eu fiquei em continuar prontinho está quase pronto tá já vejo que já foi configurado foi configurado dispositivo quarto serviço eu tenho disponível para rodar nele Netflix YouTube music né e não é fácil só clicar em próximo aqui no celular quarto está pronto clique em continuar e pronto lá já está quase pronto aí ele aqui na tela do celular agora que apareceu escolhe um clipe mostrado para saber como como transmitir o conteúdo Beleza já deu lá uma imagem lá aquela lá uma imagem você vai ver que já tem uma hora ali no cantinho ali no canto já tá aparecendo uma hora tá depois de configurado vou fechar aqui o Home tá agora vou abrir aqui o YouTube depois que já configurou aquela parte ali você não precisa fazer aquele teste só você fechar tudo e vamos aqui no Home no YouTube vou pegar aqui um vídeo diferente qualquer aqui do meu outro canal eu vou clicar aqui ó esse aqui da Betfair vai rolar aqui no meu celular eu vou clicar aqui nesses três pontinhos lá de cima e vou escolher quatro vou transmitir lá no quarto e agora automaticamente lá já mudou para YouTube Beleza e já tá configurado mano já tá já vai aparecer ali já o vídeo mano olha só que da hora a vantagem do Chromecast cara é que o celular funciona agora como se fosse um controle remoto onde aqui pelos botões de volume que não tô apertando aqui ó lá na tela lá vou apertar aqui o botão de volume ó ele vai aparecer a barrinha de volume lá atrás tá vendo lá lá atrás da barrinha lá então já aparece ali ó posso pausar tá usei posso apertar aqui de novo volume pesquisa por voz ó uma ponte gameplay ou para dar um Ok aqui e agora ó uma ponte gameplay já localizou aqui no celular e o celular virou tipo um controle e lá ele mostrou todos os vídeos de uma ponte gameplay e aí aqui no celular vou mostrar agora se vocês verem virou um controle mano onde aqui no celular eu posso tá mudando aqui ó e lá tá mudando essa é a vantagem do Chromecast beleza espero ter ajudado você a configurar aí através do iOS Beleza então é isso moçada deixa um like aí se inscreve no canal para estar dando essa força para gente valeu fiquem todos com Deus e eu fui